Oi, eu sou o Rodrigo Petrônio, professor da Facom e coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso em roteiro para cinema e televisão. É um curso que tem uma tradição e tem gerado cada vez mais interesse por conta justamente da importância do audiovisual e da carreira de roteirista no mundo atual. Nós temos uma preocupação sempre de chamar professores que eles tenham uma dupla articulação, ou que eles consigam atuar em duas áreas, tanto a área acadêmica quanto a área do mercado. O audiovisual é realmente um dos lugares mais interdisciplinares, um dos campos mais interdisciplinares, eu acho, do pensamento contemporâneo. Nós temos relações com a filosofia, com a psicanálise, com as teorias narrativas, com a literatura, com a dramaturgia, com questões pertinentes da nossa época. E daí se pode entrar na área de documentários ou roteiro para documentários, que também é um campo, uma das maiores produções do audiovisual brasileiro é da área de documentário. Nós temos, por exemplo, o fenômeno da storytelling, que é um modo, por exemplo, de pensar todos os aspectos da vida do ponto de vista narrativo. Começamos com uma parte mais teórica, mas depois, logo no primeiro semestre, já há essa chamada, digamos, para que os alunos comecem já a desenvolver embriões de projetos que vão ser concluídos no seu TCC, como um trabalho de conclusão, que no fundo é escrita de um roteiro com uma introdução teórica e com uma abordagem de mercado ou de possibilidade de inserção. Eu adoro o curso, eu tenho o maior prazer de estar no curso, já atuo no curso há alguns anos e realmente eu acho que é um curso que vale a pena e do qual eu gosto muito de fazer parte.